Olá, estudantes do oitavo ano! Neste vídeo vamos falar sobre a peteca. Me acompanhe no slide. A origem da peteca. A peteca é um brinquedo criado pelos índios brasileiros, então genuinamente brasileira. No entanto, acabou evoluindo na sua forma e nas regras até se tornar um esporte. Na língua tupi-guarani significa tapear, bater, golpear. E aqui nas imagens nós podemos observar os indígenas praticando o jogo da peteca e confeccionando com materiais da natureza. Aos poucos os colonizadores incorporaram a peteca ao seu próprio cotidiano e assim a brincadeira para crianças e adultos foi passando de geração a geração até os dias de hoje. Viram só que bacana? Algo que surgiu com os indígenas brincando, aproveitando os materiais que eles dispunham, criaram um jogo, uma brincadeira que foi evoluindo, foi indo para outros países, sendo conhecida e virando um esporte com regras definidas. A peteca é jogada em quadras de 15 metros de comprimento por 7,5 metros de largura. Há uma rede como a do vôlei e a peteca tem que ser jogada de um lado da quadra para o outro por cima da rede. Então é isso aí, essa é a forma de praticar. Quando o jogo é de equipe, pode ser de dois de cada lado, um terceiro jogador fica sentado com o técnico e pode entrar na quadra como substituto, como reserva ao longo de cada sete, contando um total de quatro substituições. Vejam só que bacana! A peteca serve de modalidade esportiva, então nesse sentido ela precisa ter normas, precisa ter regras para que ela fique balizada, para que fique justo para todos os praticantes. E se tratando então do jogo da peteca, sabemos que ela é feita de borracha, com quatro penas, nada mais, nada menos, para que ela tenha o mesmo tamanho, o mesmo peso, para que seja justo para todos os praticantes. Sendo assim, mesmo se eu estou praticando aqui no Brasil, alguém está praticando no Japão, na Austrália, na Nova Zelândia, os resultados são os mesmos, então para isso precisa ser tudo bem aferido. A rede é variável, de acordo com a faixa etária vai ser a altura da rede, para que facilite o desempenho desses atletas. A quadra então, ela mede 15 metros por 5,50 metros no individual e 15 metros por 5,50 metros, no caso das duplas, como a imagem está revelando aqui para vocês. Lógico que nada impede de ela ser trabalhada de forma descontraída, nos espaços disponíveis da escola, então as regras não precisam ser tão rígidas, elas podem ser criadas e recriadas pelos seus praticantes. Os jogos têm três sets, cada um com 20 minutos de peteca em jogo ou 12 pontos. A cada 10 minutos ou 6 pontos é feito um revezamento de quadra, certinho? A equipe que dá o saque tem até 30 segundos para conquistar um ponto. Se não conseguir, o árbitro interrompe o jogo e reverte o saque para a outra equipe. Se ao final dos 20 minutos de um set, o jogo estiver empatado, o direito de saque será dado à equipe que fez o último ponto. Então, gente, essas regras, essas normas fazem com que a gente possa padronizar, de certa forma, ter um padrão. Então, tem árbitro, tem substituição, parece até outras modalidades de rede, né? Como o voleibol, como outras tantas possibilidades dos esportes de rede, certo? Muito bem! Chegamos, então, ao final, né? E nesse vídeo, nós falamos sobre peteca. Espero que vocês tenham gostado e até breve! Tchau! 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 Tchau!